Você é daqueles que fica tenso quando tem muito caminhão na estrada? Eu fico. Caminhão é bicho grande, pesado. Eu sigo aquilo que está escrito no para-choque. Mantenha a distância. Você já pensou como é a vida daquele cara que está lá na cabine do caminhão? Neste vídeo, nós vamos entrar por um dia na vida de um caminhoneiro. Boa tarde, tudo bem com vocês? O nome dele é Leandro Almeida da Silva, mas nas pistas de asfalto e nas estradas virtuais, é conhecido como Cavalo Cavalinho da Silva. Olha o cara, são 119 mil inscritos no YouTube e quase 70 mil no Instagram. Quando eu comprei o caminhão, não sabia nem engatar um caminhão, nunca tinha dirigido um caminhão. Eu vi um momento que eu não estava muito legal e eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa para dar uma guinada totalmente na minha vida. Abandonei tudo, abandonei a faculdade, trampo, tudo, comprei o caminhão e estou aí até hoje. Se não fosse os homens aqui, mano, eu estava ainda na picapinha, ainda dando trabalho por aí. Eu fazia por amor, eu começava a colar nos eventos e a galera, meu, vai gravando o seu dia a dia. Até que, acho que uns quatro anos para cá, que eu comecei a ter essa visão mais profissional da coisa. Bom dia! Oi, Fia, bom dia, tudo bem? Tira uma dúvida para mim, você fica preocupado com esse negócio de estrada, acidente, tipo de coisa? O tempo todo, ainda mais para você rodar pelo Brasil inteiro. É muito acidente, muitas situações, então existe, assim, uma preocupação diária. São 365 dias no ano, né? É 360 de luta e 5 só de glória, porque é muito tempo dentro do caminhão. Eu passo muito mais tempo dentro do caminhão do que em casa. A partir do momento que você já sai de casa, o sentimento é de saudade. É importante você ir falando como é que está o seu dia a dia, a sua vivência, para a gente poder ficar mais tranquilo por aqui também. Eu vou pegar uma carga paletizada, acho que alimento, vou subir com alimento para o interior de São Paulo. Esse daqui é o Bob, esse caminhão é meu mesmo. Primeira coisa que a gente faz, né? Eu tenho o costume de dar um 360 no conjunto, né? Imagina, você vai para a balada e não troca de roupa, é a mesma coisa. Você sai para trabalhar, tem que sair ajeitadinha, meio que o padrão é andar pretinho. O óleo era para ter olhado antes, eu não olhei, mas fica a dica. Olhe o óleo antes de ligar o caminhão. Trabalhar, porque esses anos daqui a pouco eu perco a agenda. Sou autônomo, então assim, tem várias transportadoras, eu presto serviço para elas. E aí, tubo? Algum tubo aí na rodagem? Esse caminhão é toda a minha história, cara. Eu não me vejo fazendo outra coisa, eu não sei isso aqui, cara. Aí, ó, uma motoquinha. A galera das entregas, ó, tá vendo? Outra limbar ali do lado já também, ó, com negócio de comida. É muito motoqueiro, muito. Não tem problema nenhum, desde que, tanto o caminhoneiro quanto os motoboys, tem empatia, né, cara? Porque acontece muito com moto grande, moto esportiva. Você não vê, do nada você só escuta aquele canhão passando voando. Será que ele vai me cobrar metade do óleo, porque eu tô com a metade do frete? Ah, eu pergunto aqui, sabe do negócio aí, por quê? Vai saber, né, velho? Deixa eu ir ali. Deixa eu apagar ali pra ver. É, família, eu vou acabar apanhando nessa brincadeira. A galera gosta mesmo de polêmica, né? Sempre que acontece alguma coisa assim extraordinária no trampo, viraliza, isso é fato. Mas, por incrível que pareça, meu público-alvo mesmo é aquela galera que quer ser caminhoneiro. Gosta de um caminho equipado, gosta de som, de carro rebaixado, de evento. E eu tento mostrar a realidade. Que esse evento bagulho tá como, né? A milhão, filho. A parte mais complicada mesmo é você abrir mão da... praticamente da sua vida, da família. A gente abre mão de muita coisa por conta dessa profissão, né? Meu filho, eu vi ele crescendo por etapas, né? Saía de casa, quando voltava já tinha bigode, quando fazia mais uma viagem já tinha barba e assim vai. O maior desafio hoje de ser caminhoneiro é sobreviver, mano. Ó, dá uma olhada quanto que eu gastei de abastecimento nessa viagem, ó. O combustível é caro, a manutenção é cara. Tá um cenário bem desfavorável pro caminhão. Literalmente é mais por amor do que por dinheiro. Eu fui pra um lugar que chama Parnaíba. Cara, lá no final do Brasil, lá em cima. Pra gente conseguir fazer uma viagem dessa em 3, 4 dias, você tem que acordar às 4 horas da manhã e parar ali 9, 10 horas da noite. Se você não fizer isso, você não chega no prazo, cara. No meu caso... É, seguidor do canal. Olha aí, ó, mais um. Mas tem a outra parte boa também, que é o quê? A família que você cria na estrada, cara. Tem amizades aqui que eu fiz trabalhando aqui pelo Brasil, que se tornou praticamente parente, cara. E como é que é ser irmã do youtuber na estrada? Apesar que vocês conseguem acompanhar muita coisa, né? Pessoas que eu não conheço, você é irmã do cavalinho. Nossa, eu sigo ele nas redes sociais, eu sigo os stories dele. Então as pessoas às vezes até me perguntam de você. E aí, deu certo aquela entrega? E é bem engraçado, porque pra mim você é o meu irmão. E muitas pessoas te veem realmente como uma pessoa famosa. Que me deram, né? E às vezes eu tô nos lugares, eu falo, Bob, não me desampara, mano. Vambora. Não para, vambora. E assim vai, mano. É meu parceirão aí, meu irmão. Hoje, a minha vida, cara, tá muito melhor do que eu imaginei por conta do caminhão, por incrível que pareça. Foi um negócio que aconteceu e realmente não é por dinheiro, foi por amor mesmo ao que eu faço, a tudo que eu fiz. Eu paro meu caminhão num posto, aí você olha pra aquele céu, velho, que não tem nada a ver com onde você mora, onde você nasceu. E você tá feliz fazendo o que você gosta, né? Então, isso é muito motivador isso aí. Tem cara que você abre a curva e ele quer passar pela direita. E só porque eu falei, o cara vai fazer isso aí. Você vê, ele já tá no meu ponto cego. Eu sei que ele tá ali porque eu tô... Família, cheguei aqui, ó. Eu tô aqui em São Roque. Ó, tô até com o cameraman aqui, ó. Tá contratado do canal aí. E agora isso aqui é uma curiosidade, mano, que tem um monte de gente que vem e fala, mano, você é louco, professor. E esse aqui é o lado engenheiro do caminhoneiro. Porque adivinha quem foi que projetou isso aqui? E eu tô aqui na cozinha mais badalada do Brasil, fazendo aquela refeição básica. Aquela refeição francesa, que é um mexidor de carne com um filé de chicken. Tá bom? E é nóis. Eu te conheço, eu sei o quanto que você realmente é responsável, consciente. Pessoas pensam que você tá ali só a passeio. E não é essa a realidade. Vocês fazem a movimentação do país. Então é uma profissão muito importante dentro da nossa sociedade. Mas fica tranquila, mano. Você tá ligado que eu sou desenrolado no toque, né? Não sou igual você, assim, né? Braçona. Mas tudo bem. Eu vou estar tranquilão pra casa pra gente tomar aquele açaí e ficar suavão. Então vá em paz e volte aqui em paz pra que a gente possa se abraçar de novo. Salve, meus potros. Graças a Deus. Viajar é bom. Aí chegar em casa é bom demais, né? Família, muito obrigado. Obrigado pela atenção. Isso foi um pouco aqui do cotidiano do meu dia. Agora eu vou começar a mexer com o almoço aqui. E a gente se encontra aí por alguma estrada do Brasil aí. Tá bom? Tamo junto. Cavalo, cavalinho da Silva. O apelido é bruto, mas olha quanta gentileza. Eu adorei conhecer esse cara. Da próxima vez que cruzar com um caminhão na estrada, vou pensar que atrás do volante pode estar alguém como ele que rala para sustentar a família e alimentar sonhos.